Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Por Jardineiro Eu sou o Abraão Fortuno e hoje trago para vocês a poda ornamental de duas pequenas murta Duas arvorezinhas da espécie murta Os antigos conhecem como, algumas pessoas conhecem como dama da noite Esse modelo dessa poda é cogumelo, alguns chamam de bolinha de sorvete e por aí vai Então trouxe mais esse conteúdo para vocês, espero que vocês gostem E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Pessoal, esse é o resultado final das árvores. Não deu para me filmar tudo porque estou contra o sol. Ficou muito escuro. Mas está aí o resultado final. Deixa eu ver, essa árvore tem dois anos e meio que eu não posso delas, então não ficou 100%. Mas ficou bonitinha. Fiquem todos com Deus e até a próxima.